No vídeo de hoje eu estou aqui na criação de peixe do meu amigo Naldo, minha Clarice, aqui em Bom Jesus, Rio Grande do Norte Meus vizinhos aqui, a gente veio aqui comprar uns peixes aqui com ele Eu juntamente com meu tio e meu primo que veio de João Pessoa passar umas férias aqui em casa Então aqui eu vou mostrar aqui para você os novos tanques que eles estão construindo agora Graças a Deus eles fizeram esses tanques pequenos aqui, aprovou e agora estão fazendo esses tanques maiores Aqui esse tanque aqui é média de capacidade de 1500 tilápia Mas vamos colocar aqui só 1000 para não ficar aí tão emprestado Então esse tanque aqui menor vai ficar aqui para colocar os alevinos assim que chega quando eles compram lá no viveiro E depois distribuir para esse tanque maior O Naldo me explicou que não coloca logo nesse tanque grande que começou a ser feito agora Isso aqui ele terminou essa semana Por causa que fica ruim dos alevinos pequenininhos comer Então aqui vai ficar como berçário esses antigos tanques E esse tanque aqui vai ficar como o tanque principal Então ele vai fazer mais 5 tanques desses para ficar fazendo um ciclo aí Essas bolhas que estão aí no tanque Para quem não sabe é um soprador que tem ali que fica 24 horas Para manter o oxigênio na água e manter os peixes vivos Que é um dos fatores chaves para você ter sucesso na criação de tilápia ou de peixe É o oxigênio na água Já pegou uns aqui para a gente levar e já pega mais Os peixes aí com um pouco mais de 5 meses Média aí de 800, 900 gramas 700 gramas mais ou menos os peixes aí Pessoal, esse aqui foi o que ele pegou da primeira tarrafada Média aí de 700, 800 gramas Agora nessa agora não veio porque essa tarrafa dela aqui não é apropriada para pegar esses peixes Ela é piaba, é tarrafa de piaba Aí os peixes escorregam e saem embaixo Olha aí a quantidade pessoal que veio Eita fartura, graças a Deus Esse peixão grande Olha o tamanho pessoal Peixe bom aí Vamos levar para torrar no coco aí Pessoal, nessa casinha aí fica o soprador Que é mando o ar Aí o ar vem nesse cano aqui Para sair para dentro dos tanques aí nessas mangueirinhas Para ficar o oxigênio Ali atrás É o filtro Vou mostrar mais para vocês de perto Aqui é bem interessante pessoal Água bombeada para cá Passa aqui para o brita Passa aqui para essas pastas d'água aqui A gente chama aqui de tabua Aí lá na frente a água sai tratada E volta para os tanques novamente Aí o rejeto Que é aquela água aqui mais suja Mas também muito rica aí Com a adubo do peixe Vai aqui ó Pé de bananeira Capim Mandioca aí ó Que vai para aquele outro tanque ali ó Drenada para lá A água suja Fica top de linha aqui Na hora desenrolada Começou a estudar aqui E botou um negócio para funcionar Deus quiser vai prosperar cada vez mais Olha pessoal que bonito aí ó Colocou aqui na enfiadeira aqui ó Olha a coisa linda aí ó A gente pegou Vale a rata 13 para casa 13 tilápia Olha que coisa bonita aí ó E quem quiser comprar aqui For da região aqui Natal Macaíba Tangará Só vai vir aqui que ele Vende aqui a 15 reais o quilo aqui ó Bom na verdade E não tem aquele gosto pessoal Aquele gosto De peixe de viver não É um peixe normal Um gosto bom Galera João Pessoa É comer o pirão aí do peixe aí ó É tirar as férias aqui E comer um pirão do peixe aí ó Então pessoal Esse é o meu vídeo trazendo para vocês Espero que vocês gostem Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Tchau 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 Tchau